Mas agora vamos passar para o José Aristides, lá de Conceição do Ipanema. Eu não sei se o trabalho é seu. É seu aquele trabalho que costumam os alemães? Não. Pode falar, irmão. A palavra é sua. Boa noite a todos. Eu sou José Aristides, moro em Conceição do Ipanema. Na verdade, eu estou entrando aqui nessa... Toda essa história, vou até justificar de antemão, porque eu pesquiso a história de Conceição do Ipanema. É uma pesquisa que comecei recentemente, de 2010 para cá. Então, por isso, o meu envolvimento com a imigração alemã. Mas eu não sou... Eu moro apenas há 12 anos aqui na região de Conceição do Ipanema, eu sou de Raul Soares. Lá também há famílias alemãs, mas a menor quantidade. A minha família mesmo só tem uma trisavó alemã, só que a família acabou, por causa de vários casamentos, distanciamento dos alemães, acabou não herdando, repassando o sobrenome, e predominaram outras famílias. Então, diretamente, a minha família não tem convívio com os alemães. Então, justificando o meu interesse aqui, é por causa da história de Conceição, eu acabei chegando também na imigração. O que eu trouxe aqui é um trabalho de duas graduandas, elas graduaram em história no ano 2008, fizeram um trabalho interessante, quem é da região de Conceição do Ipanema, São José do Mantimento, conhecer, que é um estudo da imigração alemã. Foi, na verdade, um PCC defendido no Centro Universitário de Caratinga, no ano de 2008. Eu vou utilizar aqui umas informações, o nosso tempo aqui são 15 minutos, então, algumas informações gerais. Vou utilizar aqui o recurso do slide, que eu vou mostrar algumas fotos, alguns nomes de família, algumas datas. Mas a história é a continuação da pesquisa do nosso amigo. Claro que esse trabalho da Verônica Nascimento e da Josiana Castro é um trabalho que foi feito de 1912, 17 para cá, somente a informação sobre a chegada dos alemães em Conceição de Ipanema, principalmente do núcleo do córrego do funil. Então, é uma continuação da história apresentada anteriormente, sem muitos detalhes sobre essas origens genealógicas, um trabalho com um pouco, um pouco aprofundamento genealógico. Então, vamos aqui à apresentação de algumas imagens. Então, comecemos aqui com Conceição de Ipanema. Tem dois principais núcleos de famílias alemães, mas o ponto de chegada é o córrego do funil. Só que, estudando, além do trabalho dessas duas pesquisadoras, e a Josiana Castro e a Verônica do Nascimento, eu acabei descobrindo que há outros movimentos de migração. Porque, na verdade, aqui, os descendentes alemães que chegam ao município de Conceição de Ipanema, na verdade, eles estavam migrando dentro do próprio país. Ao ponto de chegada deles como imigrantes alemães, esse ponto de chegada são dois pontos. As famílias que foram para o funil, elas são vindas, sim, do Vale do Paraíba, da região do Mar de Espanha. Mas, nós temos, por exemplo, a família Sátler, que vem de uma outra região, que é do Rio de Janeiro, da região de Nova Friburgo. Então, nós temos dois movimentos. E essa família, por exemplo, a família Sátler, você encontra tanto no município de Ipanema, que é vizinho de Conceição de Ipanema, e em Conceição de Ipanema. Mas, em outras regiões, como Manho Mirim, Manho Açú, então, é uma família que está bem diversificada, espalhada na região toda de Manho Açú, que é a região da qual faz parte o município de Conceição de Ipanema. Então, o Mar de Espanha para Conceição de Ipanema, nós já vimos aí uma introdução muito bem documentada. Esse movimento, de 1917 para cá, é quando, de fato, as famílias estão instaladas no Código Funil, esse núcleo de imigrantes que vão para o Código Funil, então, eles vêm antes disso. Há algumas famílias que aparecem no trabalho, os primeiros que chegaram, migraram da região de Mar de Espanha, são o Roberto Albino Sergismundo, já com o nome adaptado aí, o Otto Fernandes Sá, e sua esposa de Olian Sá. Em 1917, Carlos Henrique Sá, Frederico Kaiser, Antônio Keller, então, eles adquirem em terras no Código Funil, aí forma esse primeiro grupo que vai incentivar a chegada de outras famílias alemães, formando um núcleo no Código Funil. Então, vocês vão ouvir muito aí o Código Funil, porque é esse primeiro núcleo que tem a maior representatividade de costumes e tradições alemães ainda no município de Conceição de Ipanema. Nós temos aí, aqui, segurando aí alguma coisa, esse de chapéu, que é o Carlos Henrique, o primeiro de chapéu à esquerda, Carlos Henrique Sá, é fundador aí dessa comunidade, desse primeiro núcleo, primeiro templo, Luterano, no Código Funil. É uma comunidade, uma colônia, desde o início, muito bem organizada, porque fez escola, igreja, organizou-se, com o passar do tempo, em cooperativa, todo o trabalho, um trabalho muito bem organizado, e até hoje continua. Então, é uma colônia que teve uma identidade muito específica, e até muito, conservou tantas tradições, que ficou, de alguma forma, isolado de outros núcleos, os contatos eram menores, então, eles preservaram muito bem os costumes, inclusive o casamento entre descendentes alemães, a preservação da língua alemã, e dentro de algumas famílias, até recentemente, alguns ainda preservavam a conversação doméstica. O trabalho das duas pesquisadoras mostra, inicialmente, a migração de 12 famílias, só que depois fui ver que essas famílias, 12 famílias, mas depois aparecem vários sobrenomes, aí a gente não sabe se foram contados uma família, as famílias por sobrenome, ou famílias que já estavam unidas entre si, Keller, Saab, Rosemann, Brown, Kaiser, Segsmund, Loth, Genod, Maia, Guiraya, depois, mais dois vieram para a região de Conceição Barne, lembra o Guilherme Moll e o Ricardo Henglmann. Esses dois sobrenomes, Moll e Henglmann, não foram encontrados nas minhas pesquisas se deixaram descendentes e se permaneceram na região de Conceição de Panema. Então, os vários sobrenomes, aqui repetindo, foi um erro meu, perdão, a fundação da comunidade luterana, em 1923, depois, um segundo núcleo se desloca para uma outra região de Conceição de Panema, o povoado, chamado Altson Luiz, e duas famílias principais estão lá, que é Brown e Hermsdorf. Parte dessa família aí, Brown, provavelmente, já tinha passado pela região de Conceição de Panema, foi para o norte do Rio e depois retornou em 1945. Sobre culturas e costumes, quando chegar aí o tempo, por favor, me dê um toque também, através de áudio, porque eu não estou visualizando aí a mão levantada. O que que se conserva nessa colônia do Correio do Funil, onde é a sede da paróquia evangélica luterana do Funil? A conservação da fé, na tradição luterana, que é uma tradição religiosa ligada ao berço da própria Alemanha, a festa da colheita que acontece todos os segundo ou terceiro, domingos, no mês de agosto de cada ano. Esse é um momento de confraternização de toda a colônia. Na realidade, participa todo o município de Conceição de Ipanema, Ipanema, São José de Mantimento e a confraternização também com outros grupos vindo do Espírito Santo, de outras regiões, sempre há essa confraternização. Agora, nos dois anos, não foi possível, 21, por causa da pandemia. Preservação da língua entre os mais velhos, principalmente, a Dona Irene Braun, que preserva o alemão e ainda usa com os filhos dela. A comemoração de datas relativa ao calendário luterano, como o dia da reforma, o aniversário do Martinho Lutero, a culinária, doce, prato salgado, principalmente período da Páscoa, aqueles ovos tradicionais que são ornamentados. Então, existem muitas tradições ainda preservadas. Para finalizar, aqui o Templo Luterano, aqui a sede da igreja e o principal ícone da colônia alemã no Código Funil, a Festa da Colhieda, com as diversas manifestações de produtos, artesanais, todos são valorizados nesse período, comercializados, e é interessante também que nesse período da Festa da Colhieda costumam, às vezes, relembrar durante o culto alguns hinos em alemão, alguns mais antigos, repomam, fazem, existem apresentações, às vezes, convidados, corais de outras colônias alemãs, de outras regiões do Brasil, e acaba toda a comunidade de Conceição de Panema envolvida. Esse é o grande legado. Então, finalizando aqui a minha apresentação, o que eu descobri? Além desse núcleo que vai para, que migra do mar de Espanha para Conceição de Panema, existem outros núcleos de migração em Conceição de Panema ainda não documentado. Um deles é essa família Sattler que não vem do grupo de mar de Espanha, mas esse grupo vem com um grupo que veio para a Manho Mirim, para a região ali toda nossa ali, Manhoaçu, e eles vêm de Nova Friburgo. Existem outros, acabei elencando outros sobrenomes de famílias alemães que ainda não pude pesquisar, mas que provavelmente vieram, é claro que não vieram primeiramente para a região, porque todos que vieram para aqui se deslocaram das colônias originais para cá, mas existem outros grupos, núcleos, que chegaram até aqui e que eu estou pesquisando. Então, a minha intenção desse trabalho, eu sou vice-presidente da Associação Sociocultural Conceição de Panema, nosso trabalho, além de valorizar toda a cultura de modo geral, porque Conceição de Panema recebeu também espanhóis e italianos, nós temos uma diversidade muito grande aqui, uma cidade que tem algumas características muito próximas de algumas cidades do Espírito Santo, que está muito próximo, a divisa dos dois estados, e o nosso trabalho com essa associação é incentivar a preservação dessas memórias, por isso que eu estou conduzindo esse livro, futuramente vai ser um livro da história do município, das origens da composição da população, e é claro que a gente está resgatando a história da imigração alemã, porque é um elemento fundamental para que Conceição de Panema, alguns progressos só aconteceram em Conceição de Panema a partir da colônia alemã, porque Conceição de Panema, quando essa primeira colônia chegou ao Correio do Funil, era um povoado, com praticamente não havia quase nada, vamos dizer assim, da presença do Estado, essa escola, cartório, tudo isso não havia, então, por exemplo, a escola do Funil, todo o trabalho que foi feito lá, a organização desse núcleo é uma contribuição, vamos dizer, um núcleo civilizatório no próprio município de Conceição de Panema, por isso que é fundamental resgatar não só para os alemães, mas resgatar para toda a história do município de Conceição de Panema. Então, eu agradeço muito, agradeço muito em nome da Associação Sociocultural com o SIPA, a gente que está, vai incentivar mais, e vai, a gente está sempre em contato com com o pastor Miqueias, da Paróquia Luterana, do Funil, a gente tem realizado alguns trabalhos sociais juntos, alguns trabalhos em incentivação de recuperação da história, da cultura, e a gente pretende fortalecer esses laços mais, e essa oportunidade, representando a Associação aqui, também, aprender muito mais, principalmente, eu estou interessado na pesquisa do nosso colega, sobre a chegada dos alemães, que vai enriquecer bastante o nosso livro sobre Conceição de Panema. Então, eu agradeço muito, fico dentro do meu tempo aqui, para que outras pessoas possam dar sua contribuição de maneira mais tranquila, e qualquer contribuição que vocês tiverem relacionada à história da imigração que tem a ver com essa região aqui, por favor, colaborem com a gente, que a gente troca informação, e o nosso livro vai ser muito mais enriquecido. Muito obrigado pela oportunidade, e contem com a gente para servir desse ponto de apoio, de incentivo a esse projeto rumo aos 200 anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Aristides, obrigado mesmo pela sua participação, fico muito feliz de saber notícias boas de Conceição. Eu estive aí há um ano e meio atrás, mas não consegui contatos, então, agora, quando eu for, eu já sei com quem eu vou conversar, e nós vamos conversar muito sobre tudo isso. Muito obrigado. Sim, com certeza. Com certeza.